A taxa de desemprego global vai aumentar ligeiramente em 2024 devido à estagnação da produtividade, ao agravamento das desigualdades e à inflação. A projeção foi divulgada nesta quarta-feira pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. É previsto que mais de 2 milhões de trabalhadores busquem por ocupação em 2024, o que elevará a taxa de desemprego global para 5,2%, levemente superior aos 5,1%, registrados em 2023. Em 2022, o índice de desocupação atingiu 5,3%. Segundo a OIT, a recuperação econômica após a pandemia da covid-19 desacelerou e, junto a isso, as tensões geopolíticas e a inflação persistente também influenciaram. Em contraste, houve diminuições em outros países do G20, com quedas mais acentuadas no Brasil, Itália e Indonésia. Mas o crescimento global em 2023 foi ligeiramente superior ao previsto e os mercados de trabalho resistiram. A OIT destacou que o aumento das desigualdades e a estagnação da produtividade são motivos de preocupação. A organização da ONU afirma que há alguns dados encorajadores, mas os desequilíbrios no mercado de trabalho estão aumentando. Segundo o relatório, apenas China, Rússia e México experimentaram um crescimento positivo nos salários reais em 2023.